Muito bem, então, como vocês ouviram aí, esse evento está sendo gravado e a gente mudou de plataforma, alguns acharam que seria porque teria tradução, mas não, infelizmente a gente ainda não chegou nesse ponto, mas a gente mudou para o Zoom, do Google Meet para o Zoom, para tentar fazer uma gravação com um pouco melhor de qualidade, né? Algumas pessoas têm acessado a oficina de forma assíncrona, então vamos fazer o teste aqui e ver se fica bacana a gravação via Zoom. Então, muito obrigada por todos estarem aqui. Vi que entrou mais duas pessoas aqui, deixa eu ver, Cris. Acho que a Cris entrou duplicada, então foi só a Cris. Boa tarde, Cris. Muito bem, então, sejam muito bem-vindos à nossa 23ª oficina WICM de Educação. Você já me conhece, eu sou Amanda Júlio, sou gestora de Educação e Difusão Científica do WICM Movimento Brasil e eu estou às ordens no meu usuário ou no meu e-mail profissional para qualquer coisa que vocês precisarem. Então, não custa a gente lembrar que essas oficinas, elas foram pensadas para ser um espaço de troca. Deixa eu diminuir aqui. Nossa, é um saco a gente mudar de software, né? A gente fica com... fica travado. Então, muito bem, voltando. As oficinas são esse espaço de troca de experiências e apoio a educadores interessados nas plataformas WICM em sala de aula, mas não só, né? Também na extensão, na pesquisa, na difusão científica, em todas as áreas que envolvem a educação. Nós organizamos essas oficinas para oferecer apoio aos educadores no universo WICMídia, para a gente pensar juntos e estimular formatos alternativos de ensino com as plataformas digitais, imaginar coletivamente formatos possíveis de programas de educação, formar uma rede de educadores e entender os desafios e buscar soluções juntos, né? A ideia é que a gente tenha esse espaço, esse nosso encontro com o dia e horário marcado, para que a gente tenha esse lugar em que a gente tem essa rede de apoio, essa rede de conexão, para a gente realmente trocar as figurinhas. Então, eu convido vocês a se apresentarem pelo chat. Escrevam, por favor, o seu nome, escrevam a sua instituição, talvez compartilhem alguns links sobre os seus projetos, quem sabe falem um pouco sobre o que vocês estão desenvolvendo atualmente, fiquem à vontade, o chat é o espaço de vocês, não se preocupem em escrever durante a apresentação, vai ser um prazer saber um pouquinho sobre o que vocês estão pensando. Também usem o chat, por favor, para fazer suas perguntas, né? Os seus comentários, que ao final da fala do João e da minha fala, a gente vai abrir para uma discussão, então, fiquem à vontade para colocar as suas questões aqui, inclusive aqueles que precisarem sair, viu, William? Se vocês quiserem deixar as questões, a gente responde aqui, depois vocês assistem na gravação. Então, ótimo. Na programação de hoje, nós temos João Alexandre Pechansky, diretor executivo do Movimento Brasil, que vai falar sobre o Wikipedia Education Program, como prática educacional aberta, histórias globais. E eu depois vou falar um pouquinho sobre a biblioteca Wikipedia, o que é e como usar. E depois dessas duas falas, a gente abre para uma discussão sobre essas temáticas ou sobre qualquer outra temática que vocês queiram conversar também. Não custa lembrar que a gente tem os nossos materiais de apoio, né? A nossa brochura Wikipedia de A a Z é um ótimo material para ajudar vocês não só a aprender e a ter essa introdução ao universo Wikimedia, sobre a Wikipedia, mas também sobre o Common, sobre o Wikidata, e também para vocês usarem com seus estudantes, né? Uma ótima ferramenta para usar essa aula de aula, para enviar para os estudantes estudarem antes de pensar algum evento junto com eles, né? Para poder motivar a organização de algum evento, alguma editatona. Então, fica a recomendação para vocês. A gente também tem uma série de vídeos tutoriais que foram gravados com passo a passo para editar os projetos Wikimedia. Eles são curtinhos, simples, super visuais, e você acessa eles, seja no Commons, aqui com o linkzinho da Wik, quanto no nosso YouTube do WMB. A gente também tem o nosso portal na Wikiversidade, o portal das oficinas Wikimedia e Educação, onde a gente reúne tanto o conteúdo das próximas oficinas, né? Então, vocês podem entrar lá e ver qual vai ser a próxima temática, qual vai ser o próximo convidado, mas a gente também mantém essa memória aí das últimas oficinas. Então, desde a primeira oficina Wikimedia e Educação, vocês conseguem acessar a gravação e acessar os slides dos participantes. Alguns não enviaram os slides, mas a grande maioria das oficinas tem os slides de todos os participantes disponíveis para consulta e acesso de vocês. A gente também tem uma aba com alguns materiais de apoio e, desde o mês passado, a gente tem agora o boletim de Wikimedia, de WMB e Educação, que é produzido pela gestão de educação do Wikimovimento Brasil, que visa trazer um pouquinho das últimas informações sobre a área de educação. Então, a gente publicou agora em abril a nossa segunda edição e eu convido vocês a darem uma olhada. O nosso educador convidado desse mês foi o Guilherme Altmaier, que está aqui com a gente. Então, fiquem à vontade lá para poder ler e usem a página de discussão também para deixar suas opiniões, questões, sugestões. E não se esqueçam de assinar a nossa listinha de participantes. Muito bem. Também como rede de apoio, a gente tem esse boletim mensal que eu acabei de falar para vocês. A gente tem o nosso canal no Slack. Se vocês ainda não estão no canal, por favor, enviem e-mail para o wmnobrasil, arroba wmnobrasil.org, que a gente coloca vocês. E lá vocês podem ter acesso direto aos outros educadores para tirar dúvida e trocar experiências. Precisa de certificado de participação? Envia para eventos, arroba wmnobrasil.org. Como amanhã é feriado, eu vou esperar até segunda-feira, se vocês quiserem enviar. E daí na terça-feira eu emito o certificado para vocês, tá bom? Muito bem. Então, o espaço é de vocês. Fiquem à vontade. E eu aproveito para chamar o João Alexandre Pechansky, que vocês já sabem muito bem que é o nosso atual diretor executivo do Movimento Brasil. O João tem um currículo enorme, super bem, super bacana, super graúdo, mas aqui tem um pequeno resuminho do que ele já fez aí ao longo desse tempo. Então, ele possui graduação em Ciências Sociais pela USP, parte que foi realizada em um sanduíche em Harvard, tem uma graduação em Comunicação Social pela PUC de São Paulo, é mestre em Ciência Política pela USP também, e doutor em Sociologia pela University of Wisconsin-Madison. integra o Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão Científica em Neuromatemática na USP, e é consultor de Política e Economia Brasileira no Coleman Research Group dos Estados Unidos. Então, muito bem, João, o palco é seu, por favor, fique à vontade. Olá, pessoal, oi, Amanda, obrigado, enfim, pela introdução, obrigado a todas e todos que estão aqui presentes, é um prazer ver, enfim, nomes conhecidos, descobrir novas pessoas que estão se aproximando do Wikimovimento Brasil, ou até mesmo nos projetos da Wikimedia. Então, vou começar a compartilhar a minha tela, se puderem, como eu também não sou muito familiarizado com o Zoom, se vocês quiserem me avisar se está dando certo, eu agradeço. Ah, sim. Deu certo? Uhum, está terminando de carregar. Isso, pronto. Tá, vocês conseguem ver a minha tela. Então, o que eu vou apresentar hoje, que é a fala, programas de educação na Wikimedia como uma prática de educação aberta, histórias globais, é, na verdade, um artigo que foi publicado recentemente, somos quatro autores, Liana Davis, Shania Van Steen, Sigalove, Filipe Malikovic, e eu mesmo. Isso daqui, portanto, é o cerne daquilo que vai ser apresentado hoje. Só para dar um contexto em relação a esse artigo, nós quatro coautores sumam membros daquilo que é uma rede global chamada Wikipedia and Education. A Liana é a atual presidenta dessa rede e ela é a diretora de uma fundação na América do Norte que trabalha com justamente Wikiducação chamada Fundação Wikiducation. Estou ouvindo um ruído, acho que está com o microfone ligado. Vocês estão me ouvindo bem? É o meu som que está voltando? Não, não, está tudo certo. Beleza. Também está como coautora Shania Van Steen, Sigalove, que é uma das principais lideranças globais em Wikiducação. Ela é professora na Universidade de Tel Aviv e é a vice-presidenta da Fundação Wikimedia. O Filipe Malikovic é do Conselho Diretor da Wikimedia Sérvia e organiza este ano a Conferência Global de Wikiducação em Belgrado. Como a Amanda falou... Opa! Pulou um slide aqui, como é que eu volto? Eu estou diretor executivo do Wikimovimento Brasil, eu faço parte do Conselho Diretor, portanto, desse grupo Wikimedia Education. Eu fui iniciado, interessantemente, nos projetos da Wikimedia quando eu era estudante de doutorado e, como professor e ativista do Conhecimento Livre, eu organizo iniciativas de Wikiducação e Wikidifusão desde 2014 e noto que, para esta pesquisa, em específico, tive o apoio da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e coloquei aqui as referências das duas linhas de pesquisa associadas. Então, eu coloquei aqui a capa da publicação onde esse paper saiu da minha sua primeira página, tem um link aqui, já noto aqui antes que me puxem a orelha em público que essa é uma publicação fechada no sentido de que ela não está disponível abertamente na internet, mas, em breve, a Amanda vai nos ensinar como fazer hacking do bem dentro da Wiki e conseguir ter acesso a todos os conteúdos aos quais você sempre quis ter acesso via biblioteca Wikipedia. Existem outros meios, mas esse é um meio destinado a wikipedistas terem acesso aos conteúdos aos quais querem ter acesso. Isso é uma pesquisa mais ampla do que aquilo que eu vou apresentar hoje. Ela é um trabalho comparativo, mas eu vou focar especialmente dado nosso público no caso brasileiro e a pesquisa como um todo ela investigou quatro grandes perguntas. Como a Wikipedia foi incorporada ao ensino superior em diferentes países do mundo? Quais são alguns dos desafios comuns no uso da Wikipedia em sala de aula? Quais são alguns dos benefícios comuns do uso da Wikipedia no ensino superior? E quais são as orientações gerais para pessoas interessadas em adotar práticas de Wikiducação? Então esse é um trabalho como eu disse comparativo. Eu vou pegar só um pedacinho dele que é o pedaço do Brasil porque eu acho que nos ajuda a ter um panorama nesse público que nós temos nas oficinas em torno daquilo que nós fazemos no nosso contexto. Programas de educação na Wikipedia são um esforço global simultâneo e vagamente coordenado para integrar a Wikipedia na sala de aula do ensino superior. E a partir de agora eu vou usar essa sigla P.E.W. porque eu vou falar bastante programa de educação na Wikipedia. Então isso daí não é uma sigla em inglês aqui tem a Wikipedia então parece um W aqui. Essa é a definição que nós adotamos dentro desse artigo não é uma definição enfim ótima mas ela é funcional para aquilo que nós queremos e nós os autores identificamos três grandes fases na história desses programas uma fase individual conduzida estritamente por pessoas voluntárias uma segunda fase que nós intitulamos da formalização dos programas e uma terceira fase que é a expansão global impulsionada geralmente por organizações da Wikimedia. a fase 1 ela vai de 2001 quando surge a Wikipédia a 2010 e nesse período a qualidade do conteúdo na Wiki era muito baixa de fato então quando as pessoas professores professoras questionam a qualidade da Wikipédia que possivelmente elas conectaram a conteúdo que surgiu nessa primeira fase onde a referenciação era muitas vezes inexistente e as regras e diretrizes da comunidade Wiki que ainda estavam sendo elaboradas mas o que é interessante é que mesmo nesse período a maior parte dos contribuidores e das contribuidoras eram estudantes e docentes não o faziam de modo institucional mas tinha um ímpeto dentro dessa enfim do grupo acadêmico em torno desses projetos a primeira publicação acadêmica que documenta o uso da Wiki em sala de aula é de 2007 foi feita por um sociólogo polonês a fase 2 vai de 2010 a 2013 em que ocorrem justamente nos países ricos a institucionalização da Wiki Educação com muito apoio a docentes e também o surgimento dos primeiros recursos para orientar o uso da Wiki em sala de aula então isso aqui é principalmente na América do Norte mas começa também a aparecer na França na Alemanha na Inglaterra e a fase 3 a gente denominou de expansão global em que ocorre portanto a partir de 2014 e aí já existem pelo menos já tem documentação de programas de educação na Wikipédia em pelo menos 100 países isso quer dizer não apenas indivíduos que editam na Wikipédia mas docentes professoras professores que mobilizam parte de seus alunos ou enfim eventualmente a sua sala inteira para atuar dentro da Wiki e se estabeleceu nesse processo portanto de expansão global uma infraestrutura para programas e eu vi aqui que o Guilherme enviou o link do Outreach Dashboard que é exatamente essa infraestrutura na qual agora educadores conseguem comunicar sobre aquilo que estão fazendo tendo no mínimo um link e um sistema para controle e começa também a ser elaborada uma rede de governança desses projetos para que a Wiki se torne cada vez mais ativa também dentro do universo da discussão mais ampla dos recursos educacionais abertos os REAS o trabalho que nós fizemos portanto ele é comparativo entre Brasil daí existe um combinado aqui Estados Unidos e Canadá e daí tem esses dois paizinhos eu juro que eles estão coloridos mas eles são menores do que os outros Israel e Sérvia e o modo como nós fizemos esse trabalho comparativo é que teve uma análise de dados e páginas da Wikimedia em relação a esses quatro blocos acolhendo tanto os processos quanto os resultados nós fizemos entrevistas semi-estruturadas com lideranças da Wikiducação nos países analisados e fizemos um levantamento bibliográfico integrativo com fontes oriondas dos contextos em análise então algo que chama atenção nesse artigo é que nós conseguimos mobilizar não apenas as fontes que são as que são sempre usadas mas aquelas enfim que vão surgir eventualmente no contexto sérvio escrito em sérvio debatendo com as fontes que estão em português que surgiram do Brasil então tem um esforço aqui de integrar as experiências isso especialmente interessante na área de educação porque projetos de educação são fortemente contextuais então geralmente quando nós vamos documentar como pesquisadores e como educadores os nossos projetos nós temos uma certa tendência a fazê-lo no nosso idioma porque a gente quer tocar os nossos pares mais imediatos que é um pouco diferente do modo como outras publicações acontecem no âmbito wiki por exemplo as publicações técnicas e daí o inglês é a língua franca mas em educação é um pouco diferente então teve esse esforço que enfim para mim foi surpreendente lidar com uma bibliografia que eu nem conseguia enfim entender sem passar por um tradutor qualquer e no caso brasileiro foram sistematizadas informações de três bases de dados então teve um levantamento a partir do portal wikipédia na universidade que foi o primeiro recurso utilizado por educadores nos seus momentos de primórdio dos programas de educação no Brasil entre 2011 e 2014 que era simplesmente uma lista daquilo que a galera estava fazendo em algumas universidades também foi usada a Education Program Extension que foi a principal ferramenta de registro de programas de educação na wikipédia de 2014 a 2018 que hoje é uma ferramenta desabilitada e que não permite mais o acesso aos dados mas nós mantivemos a memória desses dados se um dia você quiser fazer uma pesquisa em relação a esse momento da experiência de wikipeducação esses dados não estão livremente disponíveis mas o Wikimovimento Brasil tem pelo menos os dados do Brasil para que justamente essa memória não se perdesse essa ferramenta enfim ela era muito ruim eu usei bastante mas hoje nós temos o dashboard que é a principal tecnologia e é uma infraestrutura que não é certamente perfeita mas em outro nível de qualidade no controle e no acompanhamento dos usuários e a minha ideia hoje nessa apresentação não é tanto debater aquilo que nós obtivemos de resultados talvez mais qualitativos ou mais analíticos no sentido enfim de juntar as nossas experiências comuns mas eu vou apresentar algumas imagens que servem para um panorama daquilo que é é a história da Wikiducação no Brasil pelo menos de 24 de agosto de 2011 e está aqui coloquei na imagem a primeira edição que foi feita num projeto documentado de Wikiducação no Brasil que foi feito por uma professora da Unesp até 2020 até o fim de 2020 que é quando se encerra o levantamento que eu fiz e chamo a atenção aqui há três pessoas que me ajudaram a fazer o levantamento o Éder que está aqui presente o Seijo Ross que é o desenvolvedor do Outreach Dashboard e a Verônica Astoco então membro do Wikimovimento Brasil que me ajudaram a sistematizar esses dados que são dados geralmente muito sujos que vem enfim um monte de ruído então contei também com a ajuda técnica dessas pessoas e para começar a mostrar um pouco para vocês esse é um gráfico que está no paper que eu estou apresentando para vocês alguns dos gráficos não estarão no artigo justamente então não foram apresentados em outros contextos aqui é um pouco o que quer dizer essa comunidade que eventualmente se reúne uma vez por mês nessas chamadas que a Amanda organiza inicialmente em 2011 eram cinco pessoas então quando a gente aparece aqui que somos dezenove na verdade esse número é um número relativamente representativo daquilo que é a comunidade de pessoas que no Brasil utilizam a Wikimedia em sala de aula porque dezenove pessoas que é o que nós somos hoje já é mais do que tínhamos de projetos de Wikeducação em 2019 ou seja não estamos falando de uma comunidade muito grande de pessoas que utilizam os recursos da Wiki em sala de aula se vocês olharem a experiência da América do Norte Estados Unidos e Canadá é uma outra escala aquilo que faz enfim a gente apresenta esses dados no capítulo aquilo que faz a Wikipédia em inglês ser a maior possivelmente a melhor do mundo é porque os professores acadêmicos os acadêmicos abraçam a gente está em escala das centenas milhares de professores e professoras que todos os anos mobilizam suas turmas para editar aquilo que dão em sala de aula e isso afeta esse recurso também chama atenção dentro desse nesse gráfico é que temos um crescimento surpreendente em 2020 isso também é um dado interessante da realidade brasileira porque na comparação com os outros países a pandemia fez com que os programas diminuíssem na Sérvia em Israel nos Estados Unidos e no Canadá e no Brasil a pandemia fez com que os projetos se multiplicassem até porque de repente nós não tínhamos como nesses outros países outros recursos tudo surgiu mais ou menos ao mesmo tempo então a experiência brasileira já não era uma experiência educacional altamente digitalizada então a digitalização foi encontrando seus espaços e vários quer dizer muitos docentes muito mais do que antigamente utilizaram os recursos wiki então esse é um dado bem interessante da realidade brasileira mas vocês vejam assim apanhando aqui que é outro dado enfim que eu acho que é bem marcante é como nós somos poucos e poucas existe ainda uma comunidade que não se alastrou dentro da wiki educação o que por um lado estabelece também enfim uma dificuldade a necessidade enfim de nós nos apoiarmos uns aos outros umas às outras também temos no caso brasileiro isso daqui não é um gráfico que tem aparecido no capítulo porque ele diz talvez mais respeito a nós a nossa realidade do que é um trabalho comparativo que é a nossa desigual distribuição regional dos programas de educação é programas de educação foram organizados em 35 universidades de 2011 a 2020 e vocês vejam como a concentração é enorme em São Paulo São Paulo aqui enfim essa é uma conta que eu não fecho deixa eu ver São Paulo claramente tem tem mais do que a soma do que todos os outros estados então isso daqui é uma questão e veja a quantidade de estados nos quais não existe qualquer programa de educação na wikipédia documentado uma exceção de destaque é o caso de Ilhéus na Bahia onde nós temos pessoas wiki educadoras super comprometidas eu não sei deixa eu ver se consigo ver se eles estão aqui mas estou vendo aqui a Adriane Adriane enfim que é uma galera muito ponta firme que segura o desafio de fazer esses programas fora enfim daquilo que é a realidade mais esperada que é o desenvolvimento de programas de wikipeducação onde a digitalização é mais elevada e isso é o estado de São Paulo então vocês vejam que também existe o Rio Grande do Sul o Rio de Janeiro mas em outra escala e para nós isso é um grande problema que não é um problema que aconteça enfim em Israel e na Sérvia porque enfim eles são países pequenos mas também não acontece nos Estados Unidos justamente porque a wikipeducação se espraiou inclusive para aquilo que nos Estados Unidos são os community college que são os centros de ensino mais popular em nível do ensino superior então aqui a gente não está nisso aqui se eu mostro enfim opa acho que eu esqueci um dado que eu ia mostrar para vocês aqui enfim a USP a Universidade de São Paulo domina esses dados então se são cento e sete assim a USP tem mais da metade então isso é um dado muito marcante em relação ao modo como a wikipeducação acontece também é algo que é interessante isso daqui é um gráfico que está no artigo vou traduzi-lo só copiei aqui que é o número de editores ou seja de estudantes envolvido por programa urano o que isso quer dizer? qual é o tamanho da sala com os quais os professores estão trabalhando e algo que chama atenção é que durante um certo período que vai de 2013 a 2017 as turmas eram grandes isso daqui enfim para quem não está familiarizado com esse tipo de projeção isso aqui é é uma representação da distribuição do tamanho das salas então essa barrinha aqui vocês estão vendo meu mouse aparece? aparece tá então essa barrinha aqui em cima representa 25% das turmas em 2017 quer dizer que enfim tem mais de 100 estudantes a 150 estudantes para 25% dos cursos realizados em 2017 aqui temos enfim imaginem um traço mediano aqui a outra metade e a gente está acima de turmas de 50 estudantes esse é um número muito significativo e de 2018 a 2020 nós vemos uma diminuição do tamanho das turmas o que quer dizer eventualmente que ou os professores e as professoras estão fazendo os seus programas com uma parte da turma e não com todo mundo diferentemente daquilo que aconteceu de 2013 a 2017 ou que nós estamos lidando com programas cada vez mais de extensão e que daí você já tem um certo filtro existem programas enfim continua havendo uma boa quantidade de programas que fazem com turmas grandes quer dizer eu chamo de turma grande aquilo que tem mais de 50 estudantes mas proporcionalmente é menos do que antigamente nós já estamos vendo uma mudança no modo como programas de educação acontecem no geral e isso é interessante porque também vai necessitar uma mudança do tipo de estratégia de apoio a esses programas é diferente você ter que apoiar um programa de educação que tem 150 estudantes do que um que tem 5 então você enfim pensa outros recursos pensa outras expectativas se você está lidando com 150 estudantes a sua capacidade de fazer a revisão pormenorizada da produção é muito menor se é com 5 você está melhorando o conteúdo possivelmente com maior intervenção da pessoa docente os programas também mudaram no fio dos anos no caso isso é só o dado brasileiro no fio dos anos no caso brasileiro também na sua duração se nós olhamos também de novo o ano de 2018 vocês vejam que 25% dos programas de educação são na verdade são de um ano para cima quase então as pessoas estão fazendo programas que duram eventualmente dois anos enfim eu também não sei exatamente como é que funciona mas tem muito projeto que dura de um semestre para cima isso em 2020 continua ou seja nós temos 25% dos cursos que utilizam a WIC em programas de educação que vão de 100 a 600 dias de duração mas 75% duram agora menos do que 100 dias 100 dias portanto enfim 3 meses ou seja isso é uma mudança também então não apenas nós estamos lidando com programas de WIC educação que tem um número reduzido de estudantes mas que duram a princípio até 100 dias que já é um dado enfim 100 dias já é bastante de todo modo mas muda também o tipo de recurso de expectativa que você vai estabelecer para um projeto curto do que para um projeto longo então também são dados interessantes então também outro dado interessante que não está no capítulo é quantos estudantes por ano participam então por mais que nós tenhamos tido em 2020 um aumento significativo do número de programas de educação isso não correspondeu a um aumento do número de estudantes é simplesmente que nós tivemos um aumento de programas de educação menores então o nosso pico de estudantes envolvidos na WIC foi 2014 em que nós chegamos a um número aqui acho que em torno de 750 normalmente nós estamos oscilando entre 550 e 650 estudantes por ano desde 2014 então isso daí também é um dado isso aqui é o dado geral global em relação ao que está acontecendo dentro dos programas de WIC educação mas existe no geral uma certa estabilidade do número total de estudantes no decorrer dos últimos sete anos aliás 2014 a 2020 eu tenho os dados 2021 a 2023 basicamente nós não aumentamos o número de estudantes envolvidos dentro dos programas de WIC educação também aqui algo interessante no período portanto 2011 a 2020 são os projetos envolvidos ou seja os projetos nos quais as pessoas estudantes lidaram com a WIC e existe uma preponderância marcante da Wikipédia em português o segundo projeto também não é um projeto em português mas é a Wikipédia que é a Wikipédia em inglês então nesse período 21 projetos foram feitos para a melhoria da Wikipédia em inglês que é um número surpreendente daí tivemos sete projetos perdão na Wikiversidade apenas um projeto no Wikilivros um projeto no Commons e 32 que a gente não conseguiu determinar porque como eu disse a documentação ela é nos períodos iniciais não era muito boa então principalmente quando a gente dependeu da Wikipédia na universidade a gente só tinha o nome do programa não tinha nenhuma métrica mas enfim esses programas existiram aconteceram então a gente tem esse panorama que é de certo modo um centralismo da Wikipédia o que não deixa enfim de ser óbvio mas eu imagino que se nós olhássemos agora 2021, 22 e 23 teríamos uma maior flutuação porque cada vez mais professores e professoras se interessam também pelos outros projetos da Wikipédia e em especial eu noto a importância do Wikidata na educação que é um projeto aqui que nem aparece ou seja nesse período ainda não tinha acontecido projeto no Wikidata no Brasil pelo menos isso daqui é mais recente então também um número importante aqui enfim perdão porque ele está numa visualização um pouco técnica logarítmica porque senão o gráfico ficaria impossível mas basicamente nós estamos lidando com um número gigantesco de visualização daquilo que é produzido por estudantes na Wiki então só para dar um número em 2018 que é o pico aqui houve 162,4 milhões de visualizações em artigos de programa de educação na Wikipédia que é um número enorme o número enfim para dar um outro número que a gente dá no artigo se considera que na Wikipédia em inglês desde 2018 em torno de 20% de tudo aquilo que acontece na Wikipédia está relacionado ao programa de educação um quinto da Wikipédia em inglês está documentada como programas de Wikiducação são números enfim de outra ordem mas vejam aqui o impacto na gente está enfim num ambiente que é o nosso que disputa a qualidade da cultura científica o impacto que isso já gera em relação ao conteúdo que é produzido deixa eu ver como é que eu estou de tentar o que mais tem nesse capítulo eu mostrei parte dele enfim que são os dados que eu achei que eram o mais interessante existe portanto esse trabalho comparativo que é feito e tenta levar em conta como cada uma das comunidades cada um dos contextos lidou com o desenvolvimento de programas de educação na Wikipédia a Wikipédia em inglês como eu já disse é a maior do mundo e tem por ano quase mil docentes engajados em Wikiducação e a Wikipédia em inglês tem desafios não triviais com a comunidade então existem muitos conflitos que eventualmente ocorrem entre programas de educação e a comunidade não acadêmica dentro da Wikipédia em inglês porque enfim é uma Wikipédia de pessoas muito ativas com muita muito patrulhamento entre aspas no sentido de você de verificação dos conteúdos e acaba tendo muito mais conflito por exemplo do que a Wikipédia em Israel enfim é hebraico que é uma Wikipédia minúscula enfim muito menor do que a Wikipédia em português mas enfim o problema é o revés tem pouco engajamento da comunidade então os educadores sentem falta de apoio justamente dessa comunidade que ainda é muito pequena e possivelmente será sempre muito pequena no caso da Wikimedia Sérvia e porque a Wikimedia Sérvia aparece aqui é um caso talvez de maior impacto porque na Sérvia a utilização da Wikipédia em sala de aula é uma política do Estado então praticamente todas as universidades utilizam a Wikipédia então é um caso de altíssimo grau de institucionalização com universidades em todo o território utilizando a Wikipédia isso também acontece na Armênia onde a Wikipédia também é uma política estatal e você tem portanto uma organização que é a Wikimedia Sérvia que está fundamentalmente orientada para a promoção de Wikipédia e educação e por isso o caso da Sérvia apesar de não ser um país e não ser uma comunidade enfim de maior destaque no ambiente global da Wikipédia é um caso muito muito peculiar porque a Wikipédia é muito considerada no ambiente acadêmico dentro do artigo nós também fizemos daí uma síntese desses casos além de apresentar o que já não foi pouca coisa os dados tais quais eu apresentei para o caso brasileiro para a gente conseguir também ter uma escala a gente também analisou os desafios comuns as potencialidades partilhadas e os aprendizados comuns em relação a esses casos mencionei para vocês também que algo que chamou a atenção é o impacto diferenciado da pandemia nos contextos investigados também mencionei para vocês e é uma coisa que a gente menciona uma coisa que a gente menciona no capítulo é que o Wikidata vai crescer está crescendo na utilização em programas de educação e também notamos isso é um dado interessante que tem uma confluência crescente entre programas de educação e bibliotecas e museus universitários então na medida em que a expectativa daquilo que é o processo de ensino aprendizagem se modifica também se modificam os espaços do processo de ensino aprendizagem isso é uma experiência muito forte da Sérvia também onde as bibliotecas também por política de apoio do governo servem como espaço de desenvolvimento de competências ditas do século XXI que são as competências da literácia de informação para educadores e educadoras que querem utilizar a Wiki em sala de aula então você tem uma mudança também no modo como as entidades universitárias lidam com aquilo que acontece dentro do processo de ensino aprendizagem que também nós notamos e sobre o que escrevemos dentro desse capítulo então eu vou encerrar por aqui acho que eu estou dentro do prazo então eu queria enfim agradecer a todas e todos e lembrem-se eu sempre brinco que se você quer fazer um programa de educação na Wiki e você ainda não faz bom, me pergunte como, pergunta para a Amanda que a nossa função na vida é ajudar a fazer isso acontecer então agradeço todo mundo e te passo a bola Amanda poderia ficar ouvindo mais uma hora aqui acho que o pessoal também né gente vamos então falar sobre a biblioteca Wikipédia que é uma apresentação relativamente rápida e a gente volta para a discussão eu acho que essa temática sua João já tem algumas questões aqui no chat acho que é uma temática também que abre um pouco para o diálogo né para a gente poder discutir aqui sobre perspectivas dá para o pessoal compartilhar suas experiências também então vamos aproveitar para hoje ter uma experiência maior de diálogo eu vou compartilhar com vocês aqui no site antes de começar minha fala é um evento que está sendo organizado pela Wikimedia Argentina e a Universidade de La Plata ele vai ser realizado entre 14 e 16 de setembro de 2023 em La Plata na Argentina e vocês tem até o dia 31 de maio para enviar resumos eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês é um evento voltado para profissionais de educação para educadores professores estudantes pesquisadores em temas vinculados a tecnologia e educação alfabetização digital desinformação e direitos humanos dentre os eixos temáticos estão os projetos Wikimedia e educação superior direitos humanos feminismo e decolonização da internet a partir de uma perspectiva pedagógica experiências escolares para repensar os usos das tecnologias digitais na sala de aula alfabetização midiática informacional como objeto de estudo experiências a partir da investigação da pesquisa desinformação e estratégias de cuidado na internet a partir das lentes da educação então está sendo organizado pela Wikimedia Argentina em parceria com a Universidade Nacional de La Plata e vocês têm até o dia 31 de maio para enviar propostas de resumo e vocês também podem pedir bolsas para poder ir para o congresso então as bolsas incluem a viagem do lugar de residência o hotel a estadia e alimentação nos dias do congresso então convido vocês a se inscreverem porque é um evento super legal e acho que tem a ver com o interesse de todos que estão aqui fica a dica para vocês e agora então vou apresentar a minha fala de hoje sobre a biblioteca Wikipédia e aí eu gostaria de fazer aqui uma brincadeira eu queria que quem já conhece a biblioteca Wikipédia por favor levantasse a mãozinha para a gente ver quantas pessoas das 20 que estão aqui já usaram ou conhecem a biblioteca Wikipédia vamos lá temos dois três dá mais alguém dá mais três onde é que levanta a mão aqui quatro bom já levantou Felipe pronto quatro bom então acho que temos aí um quórum de quatro mais ou menos quatro ou cinco não sei se o Guilherme tinha levantado antes ou depois é um quarto das pessoas aqui presentes são pessoas que já conhecem e usam Wikipédia então se vocês não conhecem provavelmente as outras pessoas também não conhecem então eu vim aqui hoje falar para vocês vocês ficam vendo a minha barra aqui em cima também não a barra de do zoom não não ah ótimo perfeito esse não ia ficar uma gravação horrorosa que bom que não então muito bem então a biblioteca da Wikipédia é um centro de pesquisa aberto é um recurso é um recurso para os editores da Wikipédia que fornece acesso gratuito a uma ampla gama de publicações digitais para que os wikipedistas possam consultar essas publicações e citá-las enquanto editam a enciclopédia então na verdade o grande objetivo é servir de uma biblioteca mesmo para embasar a escrita e as publicações na Wikipédia então o objetivo dessa plataforma é tornar o acesso a repositórios acadêmicos gratuito fácil colaborativo e eficiente então o link para a biblioteca em português é esse daqui e eu vou mostrar para vocês em breve como é que é a carinha dele antes disso aqui está um print da página inicial da biblioteca só que eu tenho que ficar tirando esse negócio da minha frente oh meu Deus mudar de software é sempre uma coisa então a biblioteca da Wikipédia diz que oferece um acesso a banco de dados organiza doações de acesso gratuito a recursos pagos que editores podem se inscrever então na verdade são pessoas da Wikimedia que estão em contato com essas grandes editoras acadêmicas e negociam o acesso a essas bases de dados de forma gratuita especialmente para os Wikipedistas então é um compartilhamento de fontes criamos páginas de compartilhamento de recursos onde os editores podem solicitar uma fonte de outros editores também tem esse espaço de troca de conteúdo entre os editores então você a gente está na universidade aqui no Brasil a gente acaba fazendo isso algumas universidades oferecem aos estudantes acesso a algumas bases de dados umas oferecem umas outras oferecem outras e é quando a gente está nesse meio a gente acaba pedindo para os colegas você consegue acessar aquele artigo você tem acesso àquele outro periódico e a gente vai trocando na verdade o que a Wikimedia está fazendo aqui nessa plataforma é a mesma coisa só que na Wikimedia e sem você precisar ter um vínculo formal com uma universidade se vocês estiverem escutando a minha filhinha vocês me perdão ela chega da escola a essa hora cansada e crianças cansadas gritam como que você pode se envolver na biblioteca da Wikipédia você pode traduzir então você pode ajudar os editores que falam o seu idioma traduzindo a plataforma do cartão da biblioteca na verdade é esse 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 software vamos dizer assim que foi criado para você ter acesso a esses conteúdos então você pode traduzir a interface desse dessa plataforma você pode tornar-se um coordenador e ajudar as pessoas a administrar e melhorar essa biblioteca você pode trazer a sua própria biblioteca e se engajar com o seu próprio acervo você pode ajudar com os projetos de tecnologia ajudando com as ferramentas técnicas as tarefas as mudanças para melhorar principalmente as ferramentas de pesquisa e você pode também ler o boletim então tem um boletim que é mensal é bimensal na verdade é em que há informações sobre as novas editoras que fecharam parcerias coleções que estão disponíveis por um tempo limitado então se você se registra nesse boletim você recebe essas informações e aqui embaixo tem as filiais globais e felizmente nós temos a nossa filial em português então essa plataforma é a plataforma central para dar acesso a conjuntos de recursos disponíveis nela é possível ver quais parcerias estão disponíveis fazer pesquisas nesses conteúdos e também pedir acesso a conteúdos que não estão disponíveis então editores quem que pode acessar esse conteúdo editores ativos e em citação regular podem receber acesso se satisfizerem alguns requisitos básicos que são você precisa ter uma conta de usuário há pelo menos seis meses você precisa ter feito pelo menos 500 edições em projetos da Wikimedia e aqui inclui qualquer projeto não precisa ser só na Wikipédia então se você edita Commons Wikidata Wikibooks Wikisource Wikispecies você também entra nessa contagem de 500 edições você precisa ter realizado pelo menos 10 edições nos projetos no último mês e você também não pode estar impedido de editar um projeto da Wikimedia só que aqui tem um pequeno asterisco porque algumas restrições por exemplo porque você citou às vezes uma fonte que não era liberada de direito autoral então não é uma restrição muito grave é uma às vezes uma restrição de falta de conhecimento sobre aquela fonte então se você está restrito de alguma forma você pode entrar em contato com os organizadores e eles vão analisar o seu tipo de restrição se for uma restrição um bloqueio que é entre aspas muitas aspas aqui justificado e que você também pode ter acesso a essa biblioteca mas é sempre bom a gente não está restrito nem bloqueado nos projetos da Wikimedia né pessoal então quando você entra naquele link que eu passei para vocês eu vou passar de novo daqui a pouco você abre essa tela essa telinha azul em português e aí está escrito para você para você ver essa IP ligação tem que ser o utilizador da biblioteca que reúne certos requisitos para continuar e iniciar a sua sessão então você só consegue acessar se você iniciar uma sessão com a sua conta de usuário quando você faz o login aqui embaixo você tem um botãozinho para entrar com a sua conta da Wikipédia você tem acesso a essa base de dados então mais de 90 bases de dados do mundo que tem acesso exclusivo por assinatura acesso pago estão disponíveis aqui para os Wikipedistas esse conteúdo está disponível em 33 línguas diferentes e está todo disponível de forma gratuita para os usuários da Wikipédia e aqui de novo uma lembrança dos pré-requisitos 500 edições editor há mais de 6 meses mais de 10 edições no último mês e não está bloqueado quando você preenche esses pré-requisitos e acessa a biblioteca com a sua conta de usuário você recebe automaticamente eu estou achei que era uma espera aí gente desculpa eu recebi uma mensagem aqui achei que era sobre a minha fala que talvez vocês não estivessem me ouvindo quando você entra na biblioteca você recebe uma um conjunto de artigos de bases de dados padrão com acesso né então ali acho que são 70 e pouco se eu não me engano a gente vai ver a página agora aqui pra frente então você tem automaticamente acesso a elas há uma outra série de bases de dados que também estão disponíveis já estão disponíveis só que pra acessá-las você tem que fazer uma inscrição algumas dessas inscrições é porque há um número limitado de pessoas que podem acessar essas bases de dados né então há algumas preferências então por exemplo a gente tem uma grande base de dados sobre a história da Índia e aí as pessoas que vão ter se você pede acesso a essa base de dados as pessoas que vão ter prioridade pra acessar esse conteúdo porque sei lá a editora liberou 30 as 30 senhas de acesso esses organizadores da biblioteca vão analisar essas pessoas que estão pedindo e eles dão prioridade pra pessoas que editam sobre a história da Índia na Wikipédia né então é por isso que você precisa se registrar pra algumas bases de dados ainda que elas estejam disponíveis quem faz a organização desses desses conteúdos são voluntários que assinam acordos de confidencialidade com a fundação Wikimedia e desculpa aqui o errinho de digitação que revisam as candidaturas e trabalham junto com essas editoras pra fornecer o acesso gratuito é possível inclusive você pedir acesso a conteúdos que nem estão ali listados então você tá fazendo uma pesquisa específica sobre matemática você descobriu que em um determinado país há uma editora com uma base de dados um acervo muito legal que você gostaria muito de ter acesso porque vai te ajudar a escrever um verbete maravilhoso sobre aquela temática você ainda assim pode entrar em contato com os organizadores com esses coordenadores voluntários e pedir pra eles fazerem esse meio de campo com a editora e conseguir um acesso pra você e aí o que é recomendado é quando você for se candidatar a um desses recursos por favor principalmente nós que somos aqui educadores pesquisadores estudantes confiram se vocês não têm esse acesso por outra via então aqui no Brasil a gente tem por exemplo o acesso via portal CAPES que há muitas bases de dados disponíveis ali porque quando a gente precisa se candidatar a gente está tirando uma vaga de algum outro usuário que talvez não tenha acesso via universidade então a recomendação dos coordenadores é antes de se candidatar alguma base de dados por favor verifique se você não tem acesso a esse conteúdo através de outra biblioteca ou instituição que você esteja cadastrado então pronto aqui é a carinha da biblioteca quando você entra eu entrei aqui com o meu usuário pessoal automaticamente eu tenho 71 bases de dados disponíveis outras 39 que estão disponíveis para candidatura que são essas que eu falei para vocês muitas dessas bases de dados vão e vêm então alguns acordos são temporários então vale a pena vocês também darem uma olhada aqui ao longo do tempo porque as coisas mudam então você não quer ter o trabalho de pedir para se candidatar para alguma base de dados mas quer ver o que vai aparecer de novo acessa a biblioteca com frequência porque esses conjuntos de disponibilidade mudam com o tempo então aqui a gente tem American Association for Advancement of Science a gente tem aqui Humanities Book Collection American Speech Language Hearing Association e por aí vai então você consegue pesquisar na biblioteca aqui pela ferramenta de busca e aqui embaixo também tem algumas opções de filtrar essas buscas o que você pode fazer com esse conteúdo você pode pesquisar você pode ver você pode obter e apresentar o conteúdo desse parceiro você pode gravar digitalmente esse conteúdo você pode baixar o PDF no seu computador para ler depois não tem problema você pode inclusive imprimir esse conteúdo se você preferir ler de forma analógica só que o que que você não pode fazer você não pode compartilhar as suas contas ou senhas com outras pessoas principalmente nos casos em que você está se candidatando a uma base de dados que é restrita porque você vai provavelmente receber o e-token uma senhazinha para te dar acesso e depois essa senha expira você não pode compartilhar essa senha com outras pessoas ela é sua nem muito menos vender esse acesso para as outras pessoas você não pode fazer raspagens nem baixar muito conteúdo do parceiro você pode fazer o download daquilo que você vai usar para a sua pesquisa então tenha bom senso ninguém vai ler dois mil artigos 20 artigos você vai ler você também não pode disponibilizar para qualquer finalidade de forma sistemática cópias impressas ou eletrônicas de vários trechos de conteúdo restrito então use o conteúdo como fonte de informação e como embasamento a partir da referenciação não copiando o conteúdo que está não está em licença livre também não é possível fazer mineração não autorizada dos metadados para por exemplo usar esses metadados para criação automática de artigos de esboço o pacote da biblioteca que é aquele que eu mostrei para vocês aqui de 71 conjuntos é o conjunto aos quais não é necessário se candidatar se você preencher esses critérios descritos você automaticamente está autorizado a usá-los hoje apenas uma parte do conteúdo disponível está incluso nesse pacote no entanto espera-se que no futuro a gente consiga expandir à medida que mais editoras sintam a vontade para participar desse grande movimento global em prol do conhecimento livre e por fim vale ressaltar que a autenticação na biblioteca é feita por um proxy chamado EZproxy que é um servidor que através quando você inicia a sua sessão no EZproxy através dessa plataforma da biblioteca daquele site da biblioteca ele verifica se os usuários estão autorizados e permite que você tenha acesso a esses recursos usando o seu endereço de IP então por isso que é importante você sempre entrar primeiro pelo site da biblioteca porque se você entra direto no site do parceiro talvez esse reconhecimento do seu IP se perca no processo então abre primeiro o site da biblioteca e depois você vai para o site do parceiro normalmente a sessão permanece ativa até duas horas após terminar a pesquisa e note que para usar o EZproxy você precisa ativar os cookies e se você tiver algum problema no acesso experimente limpar o seu histórico e os seus cookies porque daí você consegue acessar importante informações sobre as normas de privacidade como a gente está aqui envolvendo outros parceiros que não a fundação e que os projetos e que mídia há a coleta de informações dos usuários tá então quando você se candidata a uma conta ou a usa pode ser que sejam recolhidas as seguintes informações sobre você seu nome de usuário seu endereço de e-mail a sua contagem de edições a data de registro o número de identificação de usuário os grupos aos quais você pertence todos os direitos de usuário especiais o seu nome pai de residência profissão afiliação se exigido por um parceiro a sua descrição narrativa descontribuições e razões para pedir acesso aos recursos e a data em que concorda com essas condições de utilização importante cada editora requer informação específica na candidatura então você só será demandado das informações que as editoras pedem então para acessar o pacote você não precisa doar nenhum desses dados você só precisa compartilhar com a fundação com a fundação com a biblioteca na verdade a sua data de registro a sua contagem de edições porque eles precisam fazer essa verificação se você se você está de acordo com os critérios mínimos para entrar na biblioteca se você se candidata a um publisher a uma uma revista a uma base de dados específica que exige alguma informação a mais eles vão te demandar essa informação para repassar para esse parceiro ok é isso vocês estão prontos para pesquisar e aqui eu coloquei o linkzinho fácil então é w.ic barra 6 b de bola o e w e vocês acessam a biblioteca muito bem então vamos as questões a primeira questão foi a questão da professora Marina da UNP nossa mais recente inserida no mundo dos programas de educação a gente começou agora um programa juntos né Marina estamos super animadas e ela pergunta João você acha que esse salto em 2020 foi causado para além da pandemia né o salto do número de programas a que ela se refere foi causado para além da pandemia pelos primeiros passos da curricularização da extensão a partir de 2018 conforme determinação do MEC bom prazer Marina obrigado pela sua pergunta bem vinda ao mundo da wiki então é uma boa hipótese aquilo que eu mencionei no capítulo como possíveis respostas enfim foram por um lado a pandemia e por outro o fato de que em 2020 também ocorre a consolidação deste que é o Wikimovimento Brasil que é a organização de wikimedistas no Brasil então nós começamos a ter uma atuação mais institucional e eventualmente tivemos estratégias de ativação de alguns parceiros o que normalmente acontece é que enfim educadores que entram no universo da wikipédia que acontece possivelmente muito mais do que aquilo que eu mostrei sem apoio do Wikimovimento Brasil vão desengajar porque vão descobrir que é muito difícil porque se você não conhece o Outreach Dashboard que é essa plataforma de controle de registro de acompanhamento dos estudantes o seu trabalho é gigantesco é assim absurdo quer dizer que você está recriando para se você está fazendo um trabalho sério como você imagina que você enfim que se interessa especificamente mas qualquer educador educadora que queira atuar na wikip quer fazer quer dizer que a pessoa está fazendo um dashboard dela isso é uma loucura assim é um trabalho assim um louco de acompanhamento sei lá de 10 alunos editando dentro da wikipédia a curricularização é o que eu também percebo daí é que ela está de fato para nós dentro da wiki é acontecendo mais agora ou seja acho que desde 2000 no ano passado e neste ano é que a gente está sendo muito procurado mudou um pouco o modo como as instituições estão lidando com a extensão e é enfim para nós dentro do Wikimovimento Brasil acho que é uma é uma é uma forma diferente de lidar com a wikiducação porque muitas vezes a gente pensou a wikiducação para a sala de aula e pensar para a extensão também é uma mudança de projeto porque você vai ter um outro tipo de acompanhamento que não é aquele enfim que se auto regula por meio da nota a nota a avaliação ela modifica o tipo de empenho que você vai esperar então a gente enfim tem que lidar com essa nova realidade mas eu não sei te dizer estou falando bastante mas eu acho que é uma boa hipótese que eu acho que teria que verificar os dados existem então em 2020 seria possível para esse ano dar uma checada respondida Marinha João o Felipe pergunta se você sabe de cabeça qual que era o projeto de educação no Wikibooks nossa difícil é qual que era o Wikibooks 2020 então talvez tenha sido o projeto da do centro universitário Belas Artes aqui de São Paulo que era um projeto de em que os estudantes tinham que melhorar eles tinham que identificar por meio de um acervo fotográfico se eu não me engano ou do Werner Haberkorn ou do Guilherme Gensley que fazem parte do acervo do Museu de Ipiranga alguns elementos dentro das fotos então isso foi um curso se eu não me engano um professor na área de publicidade e propaganda que fez um trabalho mas eu acredito que tenha sido este bacana de repente a gente convida ele para vir eu nunca ouvi ninguém contar sobre alguma experiência com o projeto Wikibooks acho que seria legal a gente ver se ele topa vir conversar com a gente muito bem então a gente tem aqui uma questão do Guilherme o Guilherme tinha dito anteriormente também que ele foi uma das pessoas que começou durante a pandemia a usar o Iki e que tem dado certo desde então e ele fala que João existe alguma experiência no Brasil de uma maior institucionalização da UIC na universidade nos moldes da Sérvia a USP é sem dúvida a mais engajada gostaria de te ouvir um pouco sobre por onde podemos começar para esse processo de institucionalização também é uma boa pergunta então eu te diria nos últimos quatro anos Guilherme nós vivemos esse mundo paralelo isso daqui é a nossa realidade onde para além de não ter apoio do Ministério da Educação o ministro da Educação o Weintraub processou a Wikipédia e a enfim ameaçou continuamente porque ele não gostava do artigo dele então tivemos essa situação que eu acho que é bem própria a nós no âmbito federal sobre a institucionalização em outros casos eu não creio que tenha havido uma parceria Wikimovimento Brasil com alguma universidade ou seja em que momento sei lá em que assina o reitor e alguém do Wikimovimento Brasil mas nós temos parcerias firmadas em outros níveis universitários então a FAPESP aqui no estado de São Paulo apoia enormemente a Wiki então só este ano tem três linhas de pesquisa financiadas da FAPESP para docentes atuarem dentro dos projetos da Wikimedia e são projetos muito grandes também tem uma institucionalização por meio das bibliotecas da USP então se não é o departamento ou a própria pró-reitoria existe no nível que eu chamaria enfim de institucionalização mais baixa certamente uma relação institucionalizada o que muitas vezes aconteceu é que quem levava adiante no caso brasileiro às vezes até contra a pressão institucional os projetos de Wikiducação eram as professoras e os professores então enfim a gente sabe de relatos de pessoas que tiveram enfim que entraram em grandes discussões com seus coordenadores falando olha eu não vou aplicar prova este ano porque eu vou fazer um projeto de Wikiducação e daí enfim ninguém entendi enfim tinha toda uma discussão porque existem barreiras no caso brasileiro e eu acho que está principalmente relacionado a uma coisa que vai mudar e está mudando é que nas instituições de ensino superior você tinha praticamente incentivo nulo para atividades de extensão também diferente do caso dos Estados Unidos onde se você faz um projeto relacionado a melhoria de conteúdos para a sua comunidade você ainda ganha eventualmente aumento enfim você tem uma outra relação eu acho que com a curricularização da extensão universitária isso vai mudar e daí o Wikimovimento Brasil está se preparando justamente para ampliar a sua capacidade de apoiar se não atividades em sala de aula pelo menos atividades de extensão porque elas são com turmas menores duração menor e também enfim outras expectativas que não são a da criação de um verbete perfeito como aqueles incríveis que faz a Flávia Varela na Federal de Santa Catarina enfim essa é uma outra realidade para que talvez a gente possa lidar enfim com pessoas que façam intervenções menores mas de altíssimo impacto só que a gente precisa apoiar as professores e os professores que querem atuar nisso porque senão essas pessoas vão entrar sem entender o que tem que fazer a gente está dentro do Wikimovimento Brasil se preparando para isso e isso vai gerar institucionalização porque as iniciativas de extensão por meio da WIC ocorrem com a ratificação de um termo daí você também modifica né então eu sei que por exemplo conheço mais os casos da USP existe ou foi discutido na USP pela escola politécnica que a WIC organizasse uma parte considerável da extensão dos estudantes de engenharia da USP e daí se institucionaliza no nível da escola ou seja da faculdade é uma faculdade gigantesca então acho que tem uma mudança mas isso também é muito recente legal João obrigado posso comentar rapidamente só porque eu acho que eu o projeto que eu faço o Wikidesign também é um projeto de extensão ele está na sala de aula e também está como programa de extensão e ele nesse processo da curricularização da extensão vai entrar como uma luva vai encaixar como uma luva sem dúvida como você falou eu acho que vai ter um salto exponencial realmente legal que vocês estão se preparando para isso porque o bicho vai pegar imagino mas vai ter sem dúvida um salto nesse sentido e eu acho que pelos indícios as informações que você passou assim no meu caso eu trabalho na UERJ então a UERJ talvez a partir do próprio projeto de extensão seria uma forma de buscar essa institucionalização talvez disponibilizando justamente justamente o fato de que o uso dessas ferramentas já está acontecendo dentro da universidade tornando isso visível nos canais corretos nesse sentido porque vai ter gente correndo porque correndo atrás para poder suprir essas horas que vão ter que ser cumpridas de extensão então a gente poder já ter uma plataforma onde isso fica visível e as pessoas veem e já tem como fazer uma descrição da metodologia uma facilitação desse processo acho que isso realmente vai ajudar a dar um salto enorme nesse sentido mas legal obrigado pelas informações aí acho que tem muito trabalho pela frente mas tem um caminho aí a extensão sem dúvida é esse caminho para além de conversar com outros professores interesse e também para desmistificar a ideia de que a Wikipédia seria algo menor em comparação a um elitismo acadêmico que a gente sabe que opera tem todas essas questões de onde que o conhecimento pode estar e habitar em tudo isso mas isso é eu acho que vai ser muito mais facilmente quebrável nesse sentido mais uma outra questão só para mais um comentário eu acho que uma das dificuldades de aplicar o projeto na sala de aula é justamente o fato de que e com relação a avaliação final dos alunos é o trabalho o nível de trabalho que isso envolve obviamente um trabalho final de disciplina normal você recebe você lê rapidamente e você lida com aquilo de uma forma muito mais tranquila um trabalho da Wiki você acompanha o período inteiro os quatro meses inteiros todo o processo você revisa ajuda faz uma série de procedimentos que realmente demandam muito mais do professor então talvez a gente olhar para esse processo ver onde que estariam os pontos mais difíceis e difícil de lidar por uma questão de disponibilidade de tempo também acho que pode ajudar bastante nesse processo de inserir isso na sala de aula enfim apenas um comentário a mais para adicionar obrigado junto antes de a gente passar a palavra Elisa aproveitar eu vou fazer uma propaganda um spoiler de que a gente está desenvolvendo um MOOC para justamente pensando nos educadores da extensão então a ideia é que ele fique pronto para o segundo semestre e ele vai dar todas as informações introdutórias que os professores precisam saber para começar a usar o WIC então não vai ser um curso que vai te ensinar tudo de WICData por exemplo mas vai te ensinar o básico para você fazer o seu primeiro projeto de extensão o seu primeiro programa de extensão usando WICData e aí a partir daí se desenvolve as habilidades as expertise sozinho buscando a gente em outros tipos de iniciativa então a ideia é que sirva como esse lugar de primeiro contato dos professores e dar esse passo a passo esse caminho para entrar nesse universo WIC e aí acho que é legal de pensar Guilherme e é estratégias comuns eu acho que isso vai ser um momento legal a partir também do mooc do retorno de vocês a gente pode de repente organizar algo em torno disso a gente ter essas discussões mas pensar estratégias dos professores para minimizar esse tipo de trabalho então de repente trabalhar com os alunos em grupo então você ao invés de ler 30 trabalhos você ler 5 ainda que seja ao longo dos 4 meses você diminui um pouco isso e ao mesmo tempo cria um conteúdo com um pouco mais de densidade porque são 6 cabeças pensando em um texto então acho que talvez pensar nessas estratégias que os professores usam para essa avaliação pode ser legal também Elisa por favor Oi pessoal boa tarde é um prazer estar aqui com vocês foram muito legais as duas exposições é muito bacana realmente vir participar aprender e enfim aprimorar o nosso trabalho e eu tenho assim duas colocações e uma pergunta né é assim acho que uma dificuldade pensando mais na exposição do João que a gente tem no Brasil incrível e desesperadora é a dificuldade tecnológica tipo assim eu trabalho numa universidade que é considerada uma boa universidade e é um desespero nós temos uma sala pequena né com equipamentos para trabalhar que os professores enfim disputam aquele espaço né e eu fui uma das pessoas que começou a trabalhar com a Wikipédia na pandemia também né justamente porque eu gostei de dar aula na pandemia porque aquilo me possibilitou dar um salto tecnológico que eu não podia fazer né na minha sala de aula presencial eu já vi eu não gostei da pandemia né mas de de trabalhar dessa oportunidade então assim eu fico pensando vocês analisaram essa questão também no artigo né é porque os Estados Unidos a gente sabe que no geral tem realmente né uma estrutura muito melhor que o Brasil né eu não conheço Israel imagino que sim Sérvia não sei né então assim vocês usaram isso como indicador no artigo e aí uma questão também para o João de pura curiosidade né como é que a Wikipédia se torna um consegue um apoio institucional do governo tão amplo como você mencionou né eu fiquei pensando quem foram os grupos políticos né que articularam isso veio da sociedade veio do grupo específico né como é que isso foi construído politicamente pensando também no Brasil que eu acho que a gente tem não só pouco apoio para o Wikipédia em si mas eu acho que no geral pouco apoio para a questão realmente digital na educação tá então queria um pouco entender como isso aconteceu lá e queria também agradecer a exposição da Amanda porque eu nunca usei a biblioteca já vou começar a usar e assim eu achei fantástico também como um instrumento que a Wikipédia pode nos ajudar com esses limites institucionais que a gente tem no Brasil né o limite tecnológico realmente foi difícil vai fazer aquela compra computadora para todo mundo né mas realmente o caso da biblioteca de permitir o acesso mesmo a UF nós assinamos pouquíssimas bases né eu consigo os artigos que eu preciso que meus amigos pegam para mim ou quando eu viajo a minha universidade né não oferece suporte para fazer efetivamente uma pesquisa de ponta né então assim realmente essa iniciativa é uma ajuda né tem um potencial muito grande então assim parabenizar pela apresentação eu fiquei super empolgada eu acho que realmente pode ser um instrumento importante para incentivar né a edição mas também para as próprias pessoas envolvidas né se motivarem ainda mais para terem esse acesso a um conhecimento que as suas instituições não oferecem né bom obrigado Elisa pelos comentários e perguntas pertinentes pra gente rever também no mês passado era você agora sou eu aqui falando então sobre a questão tecnológica então não foi um ponto abordado neste artigo a não ser nessa linha daquilo que eu mencionei que é essa desigualdade regional que nos leva a pensar o Brasil quebrando essa noção nacional né ou seja diferente da Sérvia de Israel e até eventualmente dos Estados Unidos onde você tem uma expectativa talvez relativamente mais se não homogênea pelo menos mínima de quais são os recursos disponíveis numa universidade aqui no Brasil nós estamos em outra realidade mas você está dizendo enfim no Rio onde você está que já não é fácil imagine enfim porque que não acontece sei lá programa de Wikiducação em Tocantins enfim você está lidando com outra realidade seja do ponto de vista tecnológico e isso explica porque que São Paulo é um pico né ou seja e se a gente ampliasse se a gente fizesse uma campanha nacional pelo Wikimovimento Brasil não direcionada a região para ampliar o Wikiducação a gente pegaria São Paulo eventualmente o Sul o Rio então a gente tem um foco na verdade também de tentar fazer campanhas mais direcionadas então vou até mencionar uma em específico que enfim também as suas dificuldades que nesse ano o Wikimovimento Brasil vai participar da ANPU que acontece em São Luís e daí antes da ANPU tem uma atividade voltada a ANPU em educação para capacitação de pessoas da rede de ensino público pública na no Maranhão e daí enfim a gente se lida com o fato que talvez não tenha internet então nós estamos lidando com esse desafio de como é que a gente vai fazer uma oficina de Wikipédia para educadores e educadoras num ambiente onde não tem internet e a Universidade Estadual do Maranhão seja uma instituição gigantesca então enfim daí você tem outros desafios e um dos eu acho que uma grande solução aliás uma parte dessa solução é nós criarmos melhorias nos recursos de celular enfim que as contribuições via celular sejam mais simples e mais significativas elas vão ser outras edições não dá para escrever um verbete pelo celular é um inferno mas dá por exemplo e daí nós temos casos para desenvolver um aplicativo em que eventualmente a pessoa consiga participar sei lá do mapeamento colaborativo da sua localidade ou sei lá submissão de fotografias do seu bairro que ajudem a melhorar daí as imagens do verbete sobre o bairro e daí essas imagens ficam salvas e um dia enfim quando a pessoa tiver acesso a internet sobe na wiki então você tem que repensar a tecnologia adaptá-la a wiki e essa é uma discussão que nós temos bastante ela foi desenvolvida no norte global enfim nos Estados Unidos a internet ela ainda é enormemente acessada via computador no universo acadêmico no Brasil não é a realidade a gente está lidando com uma realidade de mais de 80% dos usuários acadêmicos que estão utilizando a wiki que estão utilizando a internet pelo celular e essa tecnologia não está adaptada a essa realidade que é a mesma realidade da Índia por isso enfim a gente tem uma está iniciando também conversas desses países que tem peso dentro do ecossistema global da wiki media para falar olha você tem que parar esse desenvolvimento em que só vocês atuam a gente também quer brincar e daí você tem que repensar e apareceu aqui o mapa do Brasil eu compartilhei aqui um dos aplicativos para mostrar que esse aqui é o do wiki loves monument é esse é um aplicativo que é funcional para celular então a pessoa no computador não vai dar muito certo até funciona mas ele é mais pensado para o celular então a pessoa quer participar do wiki loves monument enfim o wiki loves monument que é a maior competição fotográfica do mundo que acontece na wiki onde são documentados os monumentos enfim do mundo inteiro o pressuposto até esse aplicativo é que você tinha uma câmera fotográfica com celular de alta qualidade e um computador para fazer o carregamento enfim daí você já limitou para 70% da população mundial não participa e agora enfim tem um aplicativo que consegue com que a pessoa consiga subir uma foto diretamente via o seu celular sem passar enfim por todas essas operações que são pressupostos econômicos que a mesma lógica disso que você mencionou da biblioteca que triste o mundo em que nós precisamos da biblioteca wikipédia para acessar conteúdo de conhecimento mas enfim que bom que temos isso e que a wikipédia tem peso para que isso seja possível porque quando a gente em um dos projetos da FAPESP nós atuamos na melhoria de conteúdo de matemática na wikipédia alguns desses conteúdos são destacados tem aquela estrelinha de melhores conteúdos disponíveis e quando a gente fez por exemplo o artigo da mediano da média algo que a gente calculou é quanto custava esse artigo pelas referências e um artigo custava na casa dos 3 mil dólares pelas referências então o conhecimento enfim de maneira palpável tem um custo e esse é um custo predatório enfim a gente está pagando as pringers enfim nada a conta que a gente publicar com eles mas assim isso está nos criando um problema civilizacional e que a wikipédia consegue eventualmente modificar então eu acho que você tem razão a gente precisa num país como o nosso desenvolver uma estratégia que leve em consideração as dinâmicas de poder e é poder simbólico econômico científico e a wikip na verdade assim eu acredito que o modo pelo qual a gente consegue tensionar o ecossistema é aprofundando a nossa perspectiva de uso ou seja e tornar de fato isso mais participativo equitativo e não só editado na USP isso não faz nenhum sentido enfim não dá a gente assim a USP é legal importante mas enfim conhecimento muito mais amplo então estou bastante interessado em ver o que vai acontecer na Ampu acho que existe claramente isso também já está documentado até na literatura uma confluência entre historiadores e a wikipédia aconteceu nos Estados Unidos também um boom de historiadores você imaginaria que a cientista da computação que vai se aproximar da wikipédia é historiador isso também aconteceu em vários contextos então a Ampu acho que é um espaço bem interessante mas enfim é tudo muito nascente no Brasil nós somos pouquíssimos eu acho que tem também todo esse potencial porque não tem muito para onde correr a gente não vai esperar que a Springer venha nos dar um auxílio ciência no Brasil assim que essas editoras infelizmente funcionam exato tem a Joalinha que pede impressa muito legal essa discussão eu tinha pensado sobre o que você falou João sobre a transformação dos tipos de programa de programas grandes para programas curtos e que acho que traz um grande desafio que é um tempo muito curto para o aprendizado técnico que envolve a wiki e eu acho e eu acho que os professores vão a medida em que eles acabam vocês e os demais professores vão colocando isso na sua rotina de disciplinas o aluno já vai ter feito uma sua disciplina então ele já vai ter aprendido a wiki então na segunda vez ele já vai ter um pouquinho mais de expertise só que até que isso aconteça até que a gente consiga colocar os meninos dos quatro cinco anos de curso de graduação dentro da wiki vai ter uma dificuldade muito grande de vencer essa barreira tecnológica tudo bem que essa geração ela é extremamente mais digitalizada do que as antigas principalmente no pós-pandemia mas acho que ainda assim é uma barreira muito grande queria que você comentasse comentar então vou mudar um pouco o enfoque pelo menos é o modo como eu vejo não tem uma resposta enfim existe uma fórmula mágica mas o que eu imagino é que quem você precisa amarrar garantir que se mantenha continuamente envolvido é o professor é a professora então é esta pessoa que precisa de treinamento desenvolvimento de competência apoio recurso porque os estudantes enfim eles mudam enfim você não tem como pegar uma pessoa que está entrando na faculdade que é experimentar o mundo e esperar dela enfim para a wiki ou enfim qualquer outra coisa da vida um compromisso enfim de múltiplos anos não é o momento também mas quem fica quem é a estrutura do processo de ensino aprendizagem é o educador educadora então esta pessoa ela precisa estar enfim ela precisa estar no universo onde ela sente que as coisas são simples e são agradáveis e são significativas e eu acho que isso a gente também não consegue fazer de um modo adequado e principalmente até no caso da wikipedia inglês é até o oposto porque você vai editar o wikipedia inglês você entra em conflito com a comunidade porque um dos aspectos isso não acontece tão forte no Brasil ou pelo menos em português mas acontece muito fortemente em algumas outras wikipédias é que existe uma certa cultura relacionada à ideia de que todo mundo pode editar que se associa enfim estabelece uma certa afinidade eletiva com o anti-intelectualismo ou seja se todo mundo pode editar não me importam seus títulos e eu quero te provar que você não sabe editar sobre o seu assunto eu vejo aqui essa literatura isso enfim talvez não seja tão forte no caso brasileiro porque no caso brasileiro nós não temos uma cultura científica suficientemente ampliada na nossa sociedade que faria com que você tivesse que debater enfim o seu assunto de especialização com o público não acadêmico mas nos Estados Unidos tem na Inglaterra tem e é uma outra realidade comunitária então ninguém na wikipédi em português vai debater com você se você melhorar o artigo do seu doutorado ou relacionado enfim ao seu doutorado mas na wikipédi em inglês com certeza vai e é uma outra faceta desse problema mas para nós isso é uma oportunidade porque vai ser necessariamente um espaço mais acolhedor para a pessoa acadêmica só que no caso brasileiro a dificuldade é recurso econômico que é o pressuposto que você está na universidade americana que você não precisa de dinheiro para nós porque ele já tem tudo se você está em uma universidade necessariamente tem computador e tem acesso a uma biblioteca geralmente boa mesmo nos community college você teria que estar em um caso muito específico para isso não ser adequado e se não tiver na biblioteca do community college tem na biblioteca da cidade que também possivelmente é boa e aqui no Brasil não é nada disso as bibliotecas estão em extinção na pandemia sumiram quase mil nós temos uma outra realidade e eu acho que isso é um elemento mas a gente precisa apoiar os educadores e as educadoras garantir que elas tenham e eles tenham os recursos necessários para fazer projetos agradáveis acolhedores e significativos e isso a gente ainda não consegue alguém gostaria de comentar mais alguma coisa acho que então hoje nós encerramos mais cedo muito obrigada João por ter topado vir aqui conversar com a gente fico feliz que a sua voz tenha aguentado hoje a gente teve quase uma notícia de que a gente teria que adiar a nossa oficina o João acordou um pouquinho com a voz ruim mas que bom que a voz aguentou até agora e fico muito feliz muito obrigado mesmo que você tenha topado fico muito feliz de vocês estarem aqui com a gente é um prazer enorme ter vocês sinta-se a vontade sinta-se a vontade para dar um retorno dar um feedback de algo que talvez não esteja agradando a vocês algo que vocês queiram ver aqui algo que vocês gostariam de que fosse abordado eu sei que vocês ficaram interessados em ter um curso sobre o dashboard sobre as pesquisas do PETSCAN e do PETPAN PETPAN é? PETPAN? ah, falei certo então nós vamos organizar isso a gente vai fazer um evento de dashboard avançado em breve então a gente avisa vocês então por favor também tragam para a gente demandas para que a gente continue mantendo essa rede e ajudando vocês porque é o que a gente ama fazer muito obrigada e a gente se vê no mês que vem obrigado obrigado